E aí ó Virizão, tem um dia, como é que é teu nome? William, ó o William aí ó, salvezinho pra ele aí ó, nós temos junto, se cuida aí que a gente é, vamos dá-lhe agora, velho. Ai, 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 tá saindo aqui da papelonaria, né, ele me encontrou ali, o William, o William, o William Bonner, acho que não. Ah, agora bora pra Carlos tomar um banhão, e... Dormi, né, eu saí umas 10 horas da noite, eu saí bem tarde, tô cansado pra caramba, tô todo duro, olha aí, duro é louco. Ai, 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 mas vamos dar, né, terceirinha da semana, semana deu boa, rendeu? Não posso reclamar, tô cansado, tô cansado, mas, entendeu? Du é doido. Ai, esquece. Aí ó, como é que tchau, nega? Olha quem vai tá. Olha quem vai tá. Vai tá guardando aí, tentando que eu tá. Aí depois que ele leva xingando é eu, porque tem meu nome lá ainda. Meu Deus do céu, o William tá estragando esse Murilo, tá trancando tudo. Não é eu não, moço. Ainda não, ai. Legal, só semana que vem. Ai, ai, ai. O Marcelo é foda. Olha o Tom também, olha. Estão trancando tudo, atrapalhando tudo assim. Olha as arendas. Tá salpando para abrir o Gigi tá. Eu achei que era por fora, mas é por dentro, que tá embaçado. Essa aí ó. Olha o Tom. Olha o Tom. Olha o Tom. Olha o Tom. Ah, yeah. Por fora também tá sujo. Nice. Tchau, obrigado. E aí, esse Tom, olha. Vamos botar para descer a cena aqui agora, pra gente. O fordinho tá sem os mariam... Essa, tá sem um monte de coisa, cara. Nossa, o Marcio pegou hoje. Aí, deixaram um monte de coisinha para trás, detalhezinhos. Não instalaram o som. Não ligaram as marias. Não ligaram nada. Não ligaram o PX, não ligaram nada. Não ligaram o PX, não ligaram nada. Não ligaram nada. Não ligaram nada. E aí, tem um monte de coisinha faltando. Semana que vem, Marcio, segunda-feira, vai ter que levar lá de barco. Pra terminar esse detalhezinho. E aí, semana que vem, na barco, temos de cargamento. Não esquece. Guaraná, Antártica. Au! E a McLaren, tá onde a McLaren? Estacionada. Comprei o posto. Pô, vem o guarda me mudar aí. Aí dá boa pra mim. Bora carregar agora, hein? Bora carregar uma cervejinha. Vai carregar uma cervejinha. Já tem pra não carregar uma cervejinha, hein? Vamos meter uns 16 pallets em cima do fordinho. E se jogar massinha pra casa, meu velho. Descarregar amanhã, hein? Tomara, meu Deus, que eu fique em casa no final de semana. Porque... Esse caminhão aqui não dá de subir com ele. Não dá de carregar ele no final de semana, quer dizer? Porque tem que fazer a... Tem que fazer a revisão do motor, né? Ver se o motor foi feito no ovinho, daí... Daí... Daí, com cinco minutilão, eu tinha que levar lá pra fazer um... regular as válvulas, trocar o óleo. Aí tá com um vazamentinho ali, daí tirar o vazamento. Umas coisinhas pra fazer. Daí, o Márcio falou que ia fazer isso segunda. Então, esperamos que não carregue sábado, né? Vamos ver. E aí, ele tá com o fordinho azul aqui no... Americano, tá descarregando. Não sei se vai carregar também. Meu fordinho tem que levar pra... O azul tem que levar pra... Arrumar umas coisinhas lá de cor pra trás. E... E... Ele não vai carregar também, eu acho. Acho que eu vou ficar em casa esse final de semana, graças a Deus. Chegar amanhã cedo, vai descarregar e ficar em casa. Que, ó... Foi puxado essa semana, hein? Tô mordinho, moço. Bom... Hoje mesmo, olha... Saímos ontem, tarde, de casa. Saímos dez e meia da noite. Aí, chegamos no Costa Brapa. Paribola se vem, coisarada. Os guardas já estavam pegando lá no... Campina Grande lá. E aí, fiquei até meia-noite, moço. No... Lá no Costa Brava. E depois se arranquemos. Daí, eu vim com... Com o Marcio até na serra ali. Era umas... Duas horas, eu acho que era, né? Nós estávamos na Serra do Azeite, esquecendo. Daí, ele... Ele falou pra mim vazar. Daí, eu peguei e acelerei, né? Pra ver se conseguia passar a Marginal. Cheguei aqui no Macro, aqui, onde eu tô... Onde eu descarreguei. Cheguei, era cinco horas. Exato. Cinco horas da manhã. Aí, eu me botei, moço. Botei de cem por hora e... Pau! 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 Desci aquela Serra do Azeite. De oitenta por hora. Ele tava levinho, né? Dez mil tiros. Esse caminhão é bom de freio. Freio motor, é top também. Aí, foi uma pena. E agora, bora lá carregar a cervejinha e... Esperar no IP16 e se jogar pra casa. E eu que tava achando que era cerveja, eu ia refri. E ele aqui quase fez uma renda de piada aqui. Porque o Marginal falava que era cerveja e coisa olhada. Ele chegou aqui e falou que devia carregar a cerveja. E aí, ele falou, não, cerveja é um top. Tem 16, paga em refri. Ele falou, não, é cerveja. Pode ver aí que é cerveja. Brigando com o piá por... Por troço errado ainda. Cê tá doido. Olha o carradão. Meu Deus. Tô lascado. Minha lana tá vertendo água lá. Uma nascente. Aí, uma vertente na lana. E... Duas, dois. Carrega as vezes esses paletes. Amarrar bem. E dar direito o rancho. Meu Deus, mas é molengo isso aí, cara. Olha aí. Mais balança. Esse é um filme de terror hoje. Que medo. Cê tá doido. Aí, ó. Tem um carro carregado. E agora começou chovendo. Pra ajudar. Ai, tem que fechar o vidro. Esse caminho tá com... Tá com problema grato. Porque ele não tá erguendo a vida elétrica. Não tá baixando e nem erguendo. Ele ergue só no controle, ó. Tá vendo, ó. Ó. O cara achando. Ele ergue. Só que daí tem outro por aí. Ele não para, ó. Ó. Ele fica bugando. Daí o cara tem que ir segurar ele. Pra ele parar. Aí, ó. Ele tem que desacionar o alarme. Virar a chave. Porque senão ele bloqueia só. Ele trava sozinho depois. Uma função. Uma função. Ó. E agora deu boa. Agora é só... Agora é só amarrar e dar. Olha. Começou a chover. Eu vou deixar o celular de dentro. Pra amarrar na toda. E vazar embora. É nóis aí. Tchau. Se inscreve. Comenta. Compartilha. Manda pro teu pai. Pra tua mãe. Pro cachorro. Pro tio. Pro vizinho. Pro avô. Pra todo mundo aí. É nóis, tá? Se cuida. Tchau. Esquece. Tema estourado. É, rapaziada. O carro tá amarrado. Graças a Deus. Terminei. Aí. Ficou careta. Até eu me abri na amarração. Tempo com tempo, né? Com tempo não temos, mas... Sexta-feira, né? Não tem o que fazer. Temos que dar um grau no carro, né? Na amarração. Passei trabalho pra amarrar. Passei. Nossa, mãe. Passei trabalho. Tua louca, cara. Amarrar sozinho, olha. Garrada alta assim é ruim. Até que não foi tão ruim. Porque a corda tava pesada, tava molhada. Daí o cara jogava, ela ia certinho, tá? Mas agora se... Se fosse uma corda seca, ia dar mais trabalho. Porque daí como a carga é alta, daí tipo não... O cara joga a corda assim por cima, daí a corda não vai, né? Porque daí seca. Agora a carga é molhadinha. A corda molhadinha. Ficou tesão. Só dá, né? Vou botar as coisinhas ali em cima. Deixa esse parte aí. Estar no meio lá e... Amarrar e... Vazar pra casa. Pior de tudo é chegar lá e ter que desamarrar tudo isso também, né? Agora fazer o quê? Não dá nada, não. Não dá nada.